O Johnny pergunta para você como que é o cronograma de treinos. Você comentou do macro, micro, mas você consegue detalhar alguma coisinha para o Johnny nesse sentido? Por exemplo, um ciclo aqui no país, o Troféu Brasil, o que você fez? Quando começou os treinos, o que você fez em termos de meses, semanas, até chegar ao Troféu Brasil, que foi em abril agora? A gente começou na primeira segunda-feira de janeiro, a treinar. Primeira segunda? Primeira segunda-feira. Primeira segunda-feira de janeiro e fomos direto até o Troféu Brasil. Então, deu mais ou menos uns quatro meses. E aí vem essa periodização dos treinos. Então, normalmente, no começo de janeiro e fevereiro, a gente nadava umas cinco horas por dia e mais a musculação duas horas. Então, dava mais ou menos umas sete horas de treino por dia. Em janeiro e fevereiro, que é a parte do acúmulo, onde você treina mais, né? Então, sete horas por dia, umas cinco horas de manhã e mais duas horas da tarde. Isso a gente estendeu até o final de fevereiro. Março começou a cair, aí caía por umas seis horas. A gente não tem feriado, né? Essas datas comemorativas, né? Não tem. E a gente consegue reverter pra oportunidade. Porque daí o clube fica mais vazio. A gente consegue... São Paulo fica mais vazio, né? A gente consegue fazer uns horários de treinos que são melhores pro desempenho, né? Que a gente não precisa seguir uma agenda de horários que o clube tem outras também categorias fazendo treinamento. Então, não tem feriado. Mas... E aí, fica com uma delenca, a gente cai, né? Quando fica próximo da competição mesmo. Cai pra uma hora, duas horas de treino. No máximo, né? Um treino bem tranquilo. Vai nadar 1.500 metros. A gente começou a andar dando, em janeiro, 12 mil metros por dia. 12 mil. E aí cai com uns 1.500, 2 mil na semana que a gente percebe o campeonato. E aí... E aí... E aí...